A crise no estado parece não chegar ao judiciário. Denúncias apontam para uma academia exclusiva para juízes e parentes, que custa mais de 4 milhões de reais. Daniel Pena Firme conta essa história pra gente, Rodô. As instalações da academia são de primeiro, olha só, aparelhos novinhos pra musculação, bicicletas pra spinning, espaço de pilates, sala de ginástica funcional e até tatame para aulas de boxe tailandês e jiu-jitsu. Ah, tem também uma lanchonete. Se ficar cansado depois do exercício, sai um açaí aí, meu filho. Essa academia fica aqui no Tribunal de Justiça, precisamente no segundo andar, e é exclusiva para juízes, desembargadores e seus familiares. Os demais servidores do judiciário que querem malhar lá, simplesmente não podem. Isso sem falar no cidadão comum, né? Como eu, como você, não podem também não. Agora, tem um pequeno, grande detalhe. Quem vocês acham que banca a academia, hein? É o cidadão. Eu, você, é o cidadão que tá ouvindo agora, que tá nos vendo agora. Ele, quando participa de uma ação judicial, ele está ajudando a bancar a academia, que é privativa pro magistrado e pros seus parentes. Tivemos acesso ao convênio assinado entre o Tribunal de Justiça e a Mútua dos Magistrados, associação responsável pela academia. Foi tudo aprovado pelo Tribunal de Contas, inclusive. Tá lá no contrato. São mais de 4 milhões de dinheiro do tribunal só para pagar os professores, fora os demais custos da academia. Com empregados, manutenção, limpeza. E pouca gente malha lá. Olha só. Que apenas 126 magistrados utilizaram o serviço durante o ano. Aí, proporcionalmente, 4 milhões e 800 mil reais de gasto com personal trainer por 126 magistrados dão um custo individual de 38 mil reais pro magistrado. É a academia mais cara do mundo, com certeza. Em seu site, a Mútua dos Magistrados, afirma que o custo seria sustentado pelos usuários. Mas tá lá no contrato. Cabe ao tribunal repassar a verba para custeio dos profissionais especializados. Até porque nem daria pra ser diferente, né? Só o fato de haver uma academia destinada a magistrados e parentes paga com dinheiro público, isso em si já é uma vergonha. Quando a gente pega o custo da academia, essa vergonha se reveste em maior gravidade ainda. Vou reforçar, e quem vai me ouvir vai entender. Fazer o jornalismo como fizemos na outra reportagem. Fazer o bom jornalismo é ouvir as partes. Então vamos lá. Antes que reclamem, sem olhar e ver de perto o trabalho que a gente faz. Nós pedimos nota para o Tribunal de Justiça, mas até agora não tivemos resposta. Vou falar bem articulada e devagar. Só vou lembrar aqui as atividades que tem na academia pra você ir de casa. Jumping, boxe inglês e tailandês. ginástica funcional e localizada, defesa pessoal, ergometria, step, yoga e, claro, personal training. Tá bom? Nós vamos ao vivo com o Daniel Pena Firme, que fez a reportagem. Tem mais informações pra gente. Vale lembrar que pedimos nota. Humberto Nascimento, meu editor-chefe, que recebeu um e-mail muito bacana. Pedimos nota para o Tribunal e para a associação, não é? A Maerj, tá bom? A gente tá esperando ainda, tá? Daniel Pena Firme fez a reportagem e fala com a gente. Alguém mandou resposta, por favor? Ô, Dani Pena Firme, porque a gente tá aqui fazendo bom jornalismo. A lição, pedimos nota para todas as instituições. Quais foram as respostas, por favor, querido? Muito boa tarde, minha grande amiga Isabelle Benito e a todo mundo ligado no SBT Rio. Como você bem disse, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não respondeu a nossa solicitação. Mas a Amaerj, Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, nos enviou por e-mail, agora há pouco, uma posição oficial, uma nota sobre o assunto. Chegou agora há pouquinho aqui no e-mail. A Amaerj volta a afirmar o que a gente já falou na matéria. Diz que a academia que funciona aqui dentro do Tribunal de Justiça não conta com recursos do Tribunal de Justiça para a sua manutenção. Diz que o dinheiro, que a grana que banca os professores e os demais equipamentos da academia é da mútua dos magistrados, o plano de saúde dos magistrados e, por via de consequência, só os magistrados têm direito a utilizar essa academia. A Amaerj afirma ainda que só nesse ano haverá uma economia de R$ 116,5 milhões por meio de um programa de redução de despesas aqui no Tribunal de Justiça. Muito bem, esta foi a resposta da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Mas a Associação não respondeu a uma questão que está na matéria. Eu estou falando bem devagarzinho, igual a você, para não acusar a gente de ser tendencioso, né? Só que tendencioso é o fato em si. Então, há um questionamento que é feito na matéria sobre o qual a Amaerj não se pronunciou. Existe um contrato, existe um contrato, um convênio celebrado entre o Tribunal de Justiça e a mútua dos magistrados. A gente tem, inclusive, esse documento. Está na mão do auxiliar. Entra aqui e me dá o contrato. Está aqui, está aqui o contrato. Olha que bonitinho, Isabel e Benito. Aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Gonzaga, mostra para nós aqui. E sob o que está, de acordo com o que está escrito aqui, nesse contrato, existe uma verba de 4 milhões de reais destinada ao pagamento dos professores da academia. Eu vou dizer até em que item está o contrato, Isabel e Benito. Temos tempo? Temos tempo? Você deixa eu dizer? Eu sou gente boa. Você deixa eu dizer? Rapidamente sim. Vai lá. Na cláusula quinta, está aqui, o valor global estimado é de 4 milhões 812 mil 393 reais e 51 centavos. Portanto, aqui está o item no contrato em sua cláusula quinta, dizendo que o dinheiro do fundo do Tribunal de Justiça é utilizado, sim, para pagar os professores da academia. Então, a Maerge diz uma coisa, a Maerge diz uma coisa, e aqui nós temos o contrato que diz outra, minha amiga Isabel e Benito, durma-se com barulho desses. Ah, meu pai do céu. Muito obrigada, Daniel Pena Firme, pela reportagem e pelas explicações como banda receita do bom jornalismo. Agradecida, tá?